Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino do Big Games falando, hoje trazendo pra vocês Mais um vídeo de Geisha Impact, um vídeo diferente Dando tiro aqui no simulador Vou deixar o simulador aí na descrição Que eu sei que sempre quando eu faço vocês me perguntam E qual site é esse e tal, muita gente tá começando também E é um simulador Pra passar o tempo e tal, então Vou simular aqui os tiros na bala Os tiros no banho de arma e no mochileiro Pra testar a sorte E eu faço duas rodadas, e vamos ver qual das duas Eu tiro mais sorte, lembrando se você é novo No canal, não esquece de deixar o like Se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia Então vamos começar pelo banho da Noelle E vamos testar como tá a minha sorte Eu não tirei muita sorte O meu T5 na live Ontem eu tirei em um ambos Mas foi no pitch 80, gastei muito recurso Que não era pra ter gasto Enfim, vamos ver se minha sorte tá em dia Bom, na Noelle eu não peguei nada, ok Agora vamos dar o tiro na bala Se vir um T5 do mochileiro Aqui na bala, eu dou tiro até Continuar, então já foi 10 tios A Sara e a Xing Ling, bom Hum, não brilhou Só a Sara Ok, vamos dar o tiro Bom, de Sara tá dropando bem aqui, hein Xing Ling, beleza Vamos lá O foco aqui é pegar a lança da bala Já que eu já consegui a bala na minha conta O foco aqui é pegar a lança Ok Ok Oi, não brilhou Rapaz, Sara Sara já tá C3 praticamente, ó Ok E é um face cross, ok, né Pit 70 agora vem 80, pumba Vamos ver, vamos ver Será que seja a bala, hein Bal Até aqui eu tenho sorte, filhão Ok Agora como a gente já pegou a bala A gente já se livra A gente vai dar o tiro no ban de arma agora Aí sem acabar do mochileiro Eu faço a segunda rodada Essa é a primeira Eu vou ver qual que eu tirei mais sorte Ok Pimba E... Uuuu Bom, no ban de arma eu também Eu tive sorte na conta dos inscritos, né Eu consegui pegar a lança pra eles Teve uma hora que eu esqueci de marcar a arma A espada áspera foi selecionada E não consegui a lança, mano Brabíssimo Iiii Não quer vir não, hein Não quer vir no pit baixo não, hein Ok Vamos lá E esse site aqui demorou, cara A resetar os ban Resetar pra botar o ban da bala Porque esse site ele demora, né Assim que chega a bala no jogo Demora quase no final Pra esse site aqui atualizar, entendeu Tava o ban da Yumi ainda esses dias, ó Iiii Rapaz, ó Vai tá um pit 60 Agora é o pit, mano Agora vai ter que brilhar Ok Opa Ah, oração, mano Mas, mano Tá bom Oração é melhor Que a espada áspera Tá Vamos continuar até conseguir pegar a lança da bala Ok Rapaz Mas oração, cara Oração se pá É melhor que a própria lança da bala E que a espada áspera, mano Por ser mais versátil Isso é louco, mano Oração não é ruim tirar, não Iiii Rapaz Sinfonia Beleza Será que não vai vir a lança da bala, não, mano? Rapaz Tá ruim Tá ruim, hein? Eita Nós Já tá no pit 120 já Agora É agora O pit é agora Brilha Não brilhou não, mano Ah, ok Agora vai ter que ser, mano Eiii Brabo Ok Vamos ver Ah, espada áspera, mano Tá de sacanagem O próximo aqui seria garantido no jogo, né? Que no terceiro O terceiro Brilha é garantido No novo ban de arma, né? É Parece que minha primeira rodada Eu tô azarado Tô azarado Eu tirei a oração Eu tirei a espada áspera Hum Vamos ver, hein? Rapaz Eu acho que eu tenho sorte só com o arco, mano Peguei ambos Peguei as duas agitações Isso é louco, mano Eita Nada, mano Outra sinfonia Beleza Vamos ver Opa Veio, moleque Veio Veio Aê Lança da bal Beleza Agora vamos dar o tiro no mochileiro No mochileiro na minha conta Só veio no pit 76,80 No caso de ontem Veio no 80,79, mano Eu tive que gastar gema Ó o caia, mano Nossa É, eu tive que gastar gema Tive que gastar recurso Que não era pra gastar Sinceramente Fiquei bolado, mano Mas enfim Vamos lá Ó, já tá no pit 30 Não vem nada Tá parecido com o meu Meu mochileiro do jogo, mano Não tá vindo nada Só vem no pit alto Iiii Amber Nossa, mano Cai Amber Agora só falta a tua paliça Só falta ser a liça agora Sucrose Rapaz Não tô com Essa primeira rodada aqui Eu não tô bem não, mano Eu tô com azar da porra, mano Vamos lá Tá vendo, ó Pit 70 Nada, mano Então você que tá vendo o vídeo E consegue um T5 Antes do pit 77 Você é um privilegiado, irmão Ó, veio uma Atlas Celestial, mano Ok Então a gente foi a primeira rodada Primeira rodada A gente conseguiu a balde primeira Não pegamos nada na não L No banho de armas A gente pegou a oração Espada áspera E depois a lança E aqui a gente pegou Uma Atlas Celestial Um pit 80 Agora eu vou resetar aqui Resete Resetei Agora vamos fazer tudo do Zélio Vamos ver se essa rodada de agora Que eu vou dar tiro em tudo de novo Vamos ver se essa rodada Que eu vou dar tiro agora Vai ser melhor que a anterior Certo? Então vamos lá Pimba Banho da Noelle E... Nada Ok Oh, nada também Bennett Bom, agora o banho da bala Eu vou chegar Porque eu tô gravando isso aqui De madrugada, mano Ih O que que veio? Xing Ling Ok Será, mano Que eu na segunda rodada Não vou ter sorte? Pô Ser primeiro que a primeira rodada É difícil Ser pior que a primeira rodada Pelo amor de Deus, mano Primeira rodada foi péssima A única coisa boa foi Só a baú ter vindo direto Nossa, mano Mas o que que aconteceu Com esse simulador aqui? Saiu, mano O que aconteceu Com esse simulador aqui, cara? Eu consegui pegar O boneco no pit baixo, mano Rapaz Ó, dois sucrós Ó, legal Legal Já mudei um pouquinho de opinião 60 nada, ó Só falta a baú não vim Perrojado que droppou ali Eita, nós Xing Ling Olha lá Pit 70 Só falta ela no vim, mano Não é possível Brilhou Nossa King, rodada e Xing Ling Por enquanto Essa rodada aqui Tá ruim Por enquanto Por enquanto A segunda A primeira Que foi mais azarada, né O que eu tô fazendo é a segunda A primeira Que eu fui mais azarado É louco Isso aqui tá conseguindo Superar A rodada anterior Que isso Nossa Tira aí Foi brabo Niguang, Xing Ling E Niguang Brabo Sara, Niguang, Xing Ling Ok Sara, beleza Não vem no pit baixo Não vem Não vem Eu tô amaldiçoado, mano Sara Cê é louco, mano E... Nada também Ah, códex de favônios Ó Eita Que isso Olha Outro tiro brabo Sara, Barbara e Xing Ling Agora vem, mano Agora vem Agora vem Agora é a próxima garantida Agora é a Baw É a pessoa do Arbal Baw e Xing Ok Agora a gente vai pro Pra... 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 Bane de arma Vamos ver se dessa vez No banner de arma Eu tenho sorte Vendo o pit baixo, hein Ou vem a lança de primeira Aí vai dar pra equilibrar Com a primeira rodada Vamos ver Hum... Nada, mano Vamos continuar Rapaz Sacrifício Não quer vir, mano Caralho, mano Parece que o jogo Sugou minha sorte, mano Pô, não era assim não, mano Se você pegar meus vídeos Que eu dou tiro no simulador Às vezes eu dou uma cagada, mano É que eu não tô dando cagada nenhuma Mas eu prefiro ter sorte no jogo Do que sorte no simulador, né Tem gente que tem sorte no simulador E não tem no jogo Então eu prefiro manter minha sorte, mano Prefiro manter minha sorte E veio Lança da bal Ok Deu uma equilibrada Parece que a segunda rodada Tá melhor que a primeira Vamos ver se a gente tira Uma coisa decente aqui É... No mochileiro Ou que vem no pit baixo É lucro Vamos lá Eita, menor E a ficha ali, mano Opa Caralho Achei que ia brilhar, mano E o favônio Spit 30, mano Ih, nada também, ó Rapaz Tá vendo, mano O mochileiro Nossa, sucrose caixa, né O mochileiro, mano Se você tira o boneco T5 Antes do 76 Você é muito privilegiado, irmão Eu... Nenhum boneco meu no mochileiro, cara Eu peguei no tiro Antes de 75 Antes de 76 Tem gente que dá um tiro 10 Dá um X10 X2 aí Consegue um boneco já, mano Você é louco Vamos ver Nossa, orgulho celestial E a sucrose Ok Então, galera Vou ficando por aqui Comenta o que vocês acharam Eu acho que a segunda rodada Foi menos pior do que a primeira Na verdade Nenhuma das duas foi boa, né Nenhuma das duas foi boa, né Nenhuma da primeira Na segunda rodada Mas, enfim, galera Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau